A gente vem com uma novidade de inverno, é um saldo que a gente tem. Ele tem todos os tamanhos, PMGGG, variação de peças pesadas, com capuz, sem capuz, cores, feminino, masculino. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês. A gente vai mostrar agora a variação. Olha aqui, ó, pra vocês verem a variedade, ó. Olha isso aí. Ó, tem uns tricô pesados. Olha, tem até Red Nose também, ó. Ó, Red Nose. Tem algumas marcas aqui no meio, sim, desse saldo. Olha essa aqui, bonita essa peça. Mostra ela um pouquinho mais. Vira pra mim o capuz dela. Ela é da Red Nose também, tá? Olha só, olha aqui, que beleza a peça, olha. Nós vamos fazer um kit com preço promocional pra vocês também. Ó, o tricô tem corino. Legal. Que é o poliuretano. Legal. Que é uma peça bem bacana, feminina. Legal. Ela vem também. Mostra essa jaqueta de zíper aqui, eu achei bonita também. Ah, essa daqui é o tricô, né? Linda, ó, o tricô, olha só. Esse é o tricô pesado, ó. Jaqueta camuçada. Olha que legal, jaqueta camuçada, olha só.